E entre os dias 16 e 18 de agosto nós temos o Congresso Brasileiro do Algodão, voltando aí depois desses dois anos que nós tivemos aí com a pandemia que acabou atingindo o mundo todo. E volta trazendo informações, novidades, ciência, tecnologia e debates que são importantes para o desenvolvimento da cultura. Vai ocorrer em Salvador, na capital do estado da Bahia. E sobre este assunto eu converso com o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Júlio César Busato, que participa conosco ao vivo pela internet. Júlio César, obrigado pela sua participação mais uma vez. Quais são as expectativas para este grande evento, uma retomada principalmente, e mostrando aí questões que são ligadas a desenvolvimento, a mercado, entre outros fatores que serão debatidos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, realmente o Congresso do Algodão, ele estava sendo muito esperado pelos produtores do Algodão. Nós tivemos que adiar o Congresso, isso trouxe muitos transtornos. Mas hoje, Fabiano, o Congresso nem começou, e já dá para dizer que ele é um sucesso, porque nós temos 50 patrocinadores do Congresso, nós temos 120 palestrantes nesse Congresso, e nós já temos o primeiro recorde, que é o de maior número de congressistas. Nós já estamos com quase 2.500 congressistas, então isso mostra que realmente os produtores, a cadeia toda do Algodão, vai estar reunida lá em Salvador na próxima semana. Júlio César, nós temos aí, em relação à produção brasileira de algodão, nós temos alguns estados produtores, temos estados produtores, em especial no centro-sul do Brasil, temos o estado da Bahia, que é o segundo maior produtor, atrás do estado do Mato Grosso, e esse retorno do Congresso, ele ocorre exatamente na Bahia, e traz ali uma perspectiva também diferenciada sobre a produção agrícola no Nordeste do país. Como tem sido a ampliação da cultura do algodão no Brasil inteiro, mas principalmente na região que vai sediar a edição 2022 do Congresso? Olha, Fabiano, 95% do algodão brasileiro está no Cerrado brasileiro, sendo que o Mato Grosso é o maior estado, com 70% da produção de algodão no Brasil, seguido pela Bahia, depois vem Goiás, depois Piauí, Maranhão, Minas, enfim, nós somos nove estados produtores. E o que a Abrapa tem feito ao longo do tempo é não repetir o Congresso nos mesmos lugares. Então, o último Congresso foi em Goiânia, e agora, para esse, nós escolhemos a Bahia, Salvador, que está com o centro de convenções novíssimo lá, muito bem construído, e, com certeza, vai ser um grande congresso, e as pessoas que forem para lá, tenho certeza que não irão se arrepender, não é, Fabiano? Porque, além de estar acontecendo o algodão, tudo o que tem hoje de inovação, de tecnologia, de comercialização, enfim, tudo o que se relaciona ao algodão vai estar reunido do dia 16 ao dia 18, agora, lá em Salvador, né? E ainda aproveitar uma cidade, que é uma cidade bacana, é uma cidade turística, e que tem muitas opções para as pessoas que estiverem lá. e que é uma cidade turística, 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 e que é uma cidade turística,